Fala galera ligada no canal Point Games aqui, quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E hoje vamos jogar a 37ª rodada e neste exato momento, neste jogo a Chapecoense já faz parte da Série B A Série B já é uma realidade e só vai jogar este jogo e o próximo jogo para cumprir tabela Porque lutou aparentemente, sem engano, sem vontade e o que restou é terminar, lutou até o fim, lutou Lutou nada, time medíocre, não consegui acertar o gol Lívia da partida lenda, duração 10 minutos Totalmente mérito deles Eu vou arrumar uma tática aqui, meia louca Vamos ver o que dá para fazer aqui Já não tenho mais ambição no campeonato Tudo que era para ser feito já foi, já tentou ser feito Então agora eu vou Vamos ver que uniforme eles vão usar aqui Vou deixar ele jogar de listrada aqui Eu vou jogar de preto, vai Tomara que não confunda Eu creio que não Não tem mais compromisso, não tem mais obrigação Então eu vou Estrear uma tática louca aqui Vamos ver o que dá com Três zagueiros Seis no meio E um no ataque Vamos ver o que dá para fazer aqui Acredito que... Estou gripado, galera Ai, ai Vamos ver aqui Ataque total, não Retranca Não, peraí Cadê a tática de três zagueiros aqui? Ou Cinco, né? Cadê? Não tem Vamos lá, três zagueiros Pelo meio ofensivo Vamos ver aqui Pelo meio ofensivo E agora eu vou Mudar aqui E agora eu vou O que será que acontece agora? Vamos jogar dessa forma aqui. Vamos ver que rolo que dá. O que esse Thiago aqui era? Olha que posição que ele era. O Thiago Ribeiro. Não. Eu quero... Por habilidade. Por habilidade. Isso aí. Beleza. Por habilidade. Agora a gente vai trocar. Giovânio. Ele entra no segundo tempo. Colocar o Fernandinho, vai. E agora aqui. Marcelo Ramon. Vamos botar o Fabinho ali de reserva. Oitenta e três. Ai, ai, ai. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Colocar o Paulinho, vai. Vamos lá. Não vou nem mexer lá no tático, essas coisas, não. Deixa que o time jogue dessa forma aí. Flamengo campeão e Chape rebaixada. Olá pessoal, estamos aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que a gente tem hoje. Não sei que festa é essa que estão fazendo com o time que foi rebaixado. Que está jogando a série agora só para cumprir tabela. Mas ele já faz parte da série B. Já é oficialmente um time da série B. Já começou e... Já perdeu a bola. Isso é louco, cara. Meteram a bota no meu jogador dendário que estava com a bola e o que estava sem a bola. Puta que pariu, cara. Como esses caras aqui... É um lesado mesmo, é um songomongo, cara. Você toca a bola para o cara que você está acreditando que ele não está impedido, né? Mas o lesado está impedido. Olha isso. Olha isso. Retomaram a bola na hora. Meteu ali pela esquerda. Lá vem o passe pelo alto. E agora, grande chance para ele. Ah, mas esses cruzamentos aqui eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu não entendo esses cruzamentos. Ah. Falado. Ah, o que aconteceu aí? Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Toque pelo alto. Tiago Ribeiro. Que defesa, Milton. Cara, já... E o juiz marca a falta. Mas o juiz deu falta. Ai, ai, ai. Ah, está de brincadeira. E volta a bola para o goleiro. Léo Gomes. Foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. A Chapecoense perdeu no jogo passado, quando o juiz não teve medo de distribuir cartões, hein? Puta que pariu, mano. Vai se foder, mano. Só toque errado. Olha lá. Agora o goleiro perdeu. Tanta vez eu fiz esse tipo de defesa, ele fez. Léo Gomes lançou para frente. Alonso, que jogou como zagueiro central da última vez. E está de zagueiro agora. Vem o passe. Olha lá o defensor, brincando de atacante. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Fernandinho. Léo Gomes. Está procurando alguém ali perto, pelo lado direito. E aí, será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? Ele consegue afastar a bola na hora certa. Metida de bola ali para o companheiro. Foi pau. Não é uma dúvida. O cartão amarelo ficou até barato. Poderia ter sido o vermelho. Meti o pé mesmo. Perigo de gol. Perigo de armar um bom contra-ataque. Quer tocar e correr, olha. Tome. Meti a bota mesmo. E o ran. Finalzinho do primeiro tempo e nada de gols ainda. Perotti. Fernandinho. A metida de bola. A metida de bola para frente. Eduardo Sacha. Tentou a metida de bola. Ah, mas os caras dão tudo certo para eles, né? Os caras não tem como de uma bala aqui, olha. Além de dar tudo certo para eles, os jogadores deles são melhores, né? E o computador ainda facilita as coisas para eles, né? Porque quando tem um bate e rebate, a bola sobra para o pé deles, não é para o meu. Toque de primeiro, olha lá. Vai tudo certinho no pé. O meu toca, a bola não vai no pé. Olha. A bola até brecou ali para o cara. O goleiro não sai fechando o gol. O goleiro sai visando o jogador. Ó, certo era ele sair na diagonal, não. Ele saiu em linha reta. Mais do mesmo. Um time de filha da puta mesmo, né? O Atlético Mineiro mexeu no placar, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. E pareceu a falta ali, o juiz marcou. Nossa. O juiz levou só na conversa. Que vergonha, não sei, gente. É brincadeira, essa... Nossa. É, aí não foi cartão. Preparou. Natan. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? Nos dá uma vantagem dessas. Isso é louco, né? De que é vantagem daí. Daí é assassinato. Porque é falta para cartão preto. Daí é falta para cartão preto. É, começou o jogo. Eu pensei que ia. Mas não vai, não. Começou o jogo. Eu pensei que ia, mas não vai. Vamos lá. O que quer ir? Eu pensei... Vamos lá Até esqueci aqui Deixa eu ver Nas avançadas aqui Falso mob Música Viu Música Música Oh pigarro Rapita o árbitro E o segundo tempo Começa É o time ficou Defendo mesmo No primeiro tempo Mas ainda não tem Nada perdido Pelo menos por hora São 45 minutos Mais do que suficientes Para tentar Virar a escala Que o juiz Ia dar falta Já né Pelo berro Ali A reclamação Da torcida Berro da torcida Reclamação Do jogador Iria ser falta Recebeu Em condições De avançar O Atlético Mineiro Foi muito bem Na partida passada Graças ao treinador Parecia até Um maestro Que beleza Quem ganha Empata Caralho Caralho Não vai uma bola Certa Nossa 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 Agora é a vez de Eduardo Sacha Procurou alguém ali na frente Ai, a defesa mais uma vez Corta o passe, virou rotina, tá ficando chato Nossa, mas não, a bola não passa, tá ruim Agora é a vez de Eduardo Sacha Lançamento por entre a defesa Chegou cortando na hora H O ataque tem escanteio Os caras, é tudo Superman, tudo homem de aço Sei como que essa bola não foi no gol, na gaveta Porque dá tudo certo pra eles, né Vamos ver Se briga de cabeça, briga nada Olha, o cara no meio aqui Olha lá Viu? Tomou a bola e sobrou a bola pra ele Olha lá, tocou a bola Enfiado, era na linha lateral aqui Aí toca a bola lá no meio campo Pro... Pro... O jogador dele Que bosta Olha que lixo O jogador não chega A marcação fica olhando Eduardo Sacha, mano O cara não faz gol em ninguém Esse time chegou a me enganar no começo do jogo aqui É isso aí, o segundo turno Ganhou um jogo E pede silêncio pra torcida Sem raiva A Chapecoense colocou o sangue novo em campo Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca Quem sabe a partir da segunda, né Estamos agora com 2x0 Olha que merda Aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso 1x0 é mais perigoso, né Agora é só ficar esperto Meteu um bico nela Lá pra frente Olha O cara não consegue alcançar a bola Que foi tocada fraca pra ele Agora é a vez de Eduardo Sacha Chegou junto e conseguiu roubar a bola É, dessa vez a defesa levou a melhor Faltou tranquilidade Levantar a cabeça Visão de jogo Solidariedade Companheirismo Olha que lixo, cara Que merda Que bosta, mano Passar a bola pro companheiro Bola enfiada entre a marcação Heather É lateral O técnico sentiu que precisava de gente nova no time O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Deu boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Thiago Ribeiro Bola pra ele no lateral Ui, que merda Ui, tá vendo É o que eu falei lá Meus ganhinhos saíram tropeçando Meu jogador saiu tropeçando E não conseguiu alcançar a bola Quando é o jogador dele Ele tropeça e vai em direção à bola A bola quer dizer A bola se oferece pra ele Falar a verdade Léo Gomes Protegeu bem a bola Léo Gomes Vem com tudo pela direita Mariano Tira dali Léo Gomes Jogou no meio da área Tirou dali E acabou com a pressão Abriu ali pela direita A metida de bola Cruzou agora Jogou na frente Pra ver o que dá Tava bem ali Tomou a bola Olha lá Olha Não tem conversa não Não ganha Olha lá Não ganha Não ganha Não ganha Agora que foi rebaixado Você tá louco Você já tinha sido rebaixado já Vocês estão descomemorando o que agora aqui Já tinha sido rebaixado já Chance matemática era eu ganhar os dois jogos de 10 gols O outro time tem que perder os dois jogos de jeito nenhum Que vocês iam matematicamente tinha chance Que chance Para Para Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite Mauro, muito obrigado Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Lixo de time É, é o final da 37ª rodada Esses jogadores cara de pau Já estavam rebaixados Agora acabou o jogo Ficaram lá se lamentando no final do jogo Chapecoense perde para o Atlético Mineiro Perdeu mais uma, né De 2 a 0 São Paulo empata com o Flamengo 1 a 1 O Inter vence o América 1 a 0 Atlético Paranense empata com o Ceará 0 a 0 Santos perde para o Parmeira 4 a 0 Juventude perde para o Corinthians 3 a 0 Fortaleza perde para o Atlético Mineiro 1 a 0 Cuiabá perde para o Bragantino 1 a 0 Grêmio empata com o Sport 1 a 1 Bahia perde para o Fluminense 4 a 2 Ai, ai, ai Não é novidade Flamengo campeão faz tempo Faz tempo, hein, irmão E está definido aqui Os times rebaixados Juventude América Mineiro Chapecoense E Cuiabá Chapecoense não ficou nem 17º Ali na boquinha do Z4 Não, ficou logo ali, ó Em 18º Uma posição abaixo da ponta aí, ó Sem chance nenhuma 8 pontos atrás do Time que está fora da zona de rebaixamento Mesmo que Cuiabá vença e o Atlético Paranense Perca Cuiabá já não passa mais Definido aqui E a Chapecoense também está definida ali O América Mineiro e o Juventude A gente pode mudar ali para ver quem que é o último do campeonato Acho que eu perdi jogo contra esses times aí, ó Perdi pontos preciosos E é isso aí, ó Times que vão para a Libertadores ali É o Flamengo, Inter, Atlético Mineiro E Parmeira Eu não tenho certeza se o São Paulo e o Corinthians também vão Bom, é isso aí Mais um jogo melancólico Mais uma vergonha E mais uma falta de vergonha na cara Desses jogadores aqui E o computador, né Com a inteligência artificial totalmente favorável a ele Eu encerro esse vídeo aqui E no próximo vídeo eu faço um vídeo mais completo aí do campeonato, beleza? Mostrando pontuação, artilheiro Melhor ataque Melhor defesa Quem venceu mais A gente mostra as estatísticas Até a próxima, galera Fui! Tchau! 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 Tchau!